Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, Auditoria, Contabilidade, Consultoria Tributária e Financeira. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Muscake, venha reconhecer Unidade Tatiaia. E Cicred, gente que coopera cresce. Olá, esse diálogo eu vou iniciar de uma maneira diferente dessa semana, porque eu vou conversar com um dos maiores jornalistas brasileiros, e eu falo isso por conhecimento de causa desde a infância, um dos mais versáteis jornalistas brasileiros no estilo, na forma, no conteúdo, no tema, no assunto, José Luiz Latena. Latena, obrigado por falar conosco essa semana. Olha, Edmo, em primeiro lugar, eu vou te chamar de Edmo, porque é uma entrevista aí. Mas você pode chamar do Edmo que você quiser. Não, é que você tem um apelido que desde de menino, a gente conhece desde 10, 11 anos de idade, seu apelido era Banana, né? A gente chama de Bar. Então, eu vou te chamar de Bar, mas é de uma forma muito afetiva. Aliás, não sei nem por que surgiu esse apelido, que você foi um dos caras mais inteligentes com quem eu convivi durante muito tempo da minha vida. Ó, Datena, é o seguinte, a Luiz Helena Trajano, ela deu uma entrevista para a Band News, e eu estava assistindo, e todo mundo fica insistindo na Luiz Helena Trajano no campo político. Ah, a senhora vai ser presidente, a senhora vai ser vice, a senhora vai ser ministra, a senhora foi convidada para ser ministra. E ela falou, não, eu já faço política, mas a política do meu jeito. E deu exemplos do que a empresa dela, o Magazine Luiza, colabora, que ele fez na pandemia, os grupos sociais dela, etc. Nesse aspecto, você já faz e faz há muito tempo. Inclusive, angariou agora no seu programa milhões em doações para famílias carentes. e essa política você já faz e faz há tempo. 102 milhões. É, eu quero saber da outra política. A revista Veja disse que você quer ser candidato à presidência da República. Não é que eu quero, eu fui lançado já como candidato à presidência da República, pré-candidato. De um partido que era o PSN, se juntou o DEM e deu a União Brasil. Então, eu sou candidato. Quanto a Trajano, eu acho uma mulher excepcional, que a gente conhece de há muito tempo também, porque eu sou da região de Ribeirão. Eu saí de Ribeirão com 43 anos de idade, eu tenho 64. A minha vida inteira eu passei em Ribeirão. São as duas cidades que eu amo de paixão. Ribeirão, onde eu nasci, em São Paulo eu ganhei tudo o que tive e perdi tudo o que tive. E me recuperei e estou tentando chegar lá. Mas a Luísa Trajano é uma grande empresária, é uma grande mulher. Seria uma contribuição muito legal à política brasileira. O ex-presidente Lula disse que a política estava procurando homens, como eu e o Luciano Huck, fora da política. E que isso empobrecia a política. Quem empobreceu a política foi gente como ele, como o Bolsonaro, como esses caras todos que estão aí. Eles empobreceram a política. Não nós que não entramos. Então, ela, como uma outsider, mas uma grande empreendedora, seria muito bem-vinda na política brasileira para que o povo brasileiro tivesse a oportunidade de votar em gente diferente, não ficar com essa polarização estúpida e nefasta. Eu voto no Bolsonaro porque eu odeio o Lula. Eu voto no Lula porque eu odeio o Bolsonaro. Isso não leva o país a lugar nenhum. E os dois já deram mostra da incompetência deles na gestão do Brasil. Não só eles, mas muita gente que já está na política há muito tempo. A política é podre e pobre por causa desses personagens que dela fazem parte há muito tempo. E Platão já dizia, se você não entrar na política, você vai evitar uma série de problemas, mas você vai ser governado normalmente pelos maus. E é o que aconteceu no Brasil até hoje. A maioria de quem faz parte do poder ou fez parte do poder é gente ruim que não pensa no povo, pensa não no governo do povo, pelo povo e para o povo, mas do bolso e para o bolso. Aí não dá. Aí o Brasil está na sensação terrível que está hoje. Eu sou um telespectador diário do Brasil Urgente. Não vejo o programa inteiro, mas uma parte do programa todo dia eu assisto. E você, corretamente, no meu modo de entender, claro, tem pego no pé do Paulo Guedes diariamente. E nós somos do tempo em que, quando não tinha emprego, quando tinha muita inflação, quando faltava o pão na mesa, o povo batia a panela, o povo gritava, o povo esperneava. E o que eu estou vendo, o povo não está esperneando, como nós fazíamos antigamente. Olha, com 60 mil pessoas morando na rua, na maior cidade, na cidade mais rica, do estado mais rico do país, terceiro orçamento da União, o povo não tem nem força para espernear, não tem nem voz para espernear. A maioria gritante dos brasileiros passa fome. Grande parte do Brasil passa fome. Uma política injusta para caramba. Essa política não foi deteriorada pelo governo do Bolsonaro. Ela já vem da época em que o Lula inventou a Dilma e o Mântega, com todo o respeito a ex-presidente Dilma, mas ela e o Mântega quebraram o país. Aí tem a digital do presidente Lula, que inventou o governo da Dilma e do Mântega, que deixaram os mesmos 14 milhões que nós temos de desempregados, oficialmente, que eu acho que tem muito mais, no Brasil de uma época pandêmica. É natural que você deveria cobrar menos da área econômica do governo Bolsonaro, porque o mundo inteiro vive problemas da pan-economia. A parte sanitária é que a gente chora mais, a perda de 600 mil vidas no Brasil, milhões de vidas no mundo inteiro, milhões de pessoas contaminadas. Temos que chorar os nossos mortes, curar os nossos feridos, mas a economia ficou arrasada. Só que no Brasil, com a política do Paulo Guedes, que aí eu percebo que quando o Bolsonaro fala que não entende nada de política, ele não entende mesmo. Porque manter o Paulo Guedes até agora é não entender de política. O Paulo Guedes diz que agradava o mercado financeiro. Por isso ele deveria ser o cara que era o preferido da turma da Faria Lima, que é onde fica a maior parte do PIB do Brasil, aqui em São Paulo. Mas o Paulo Guedes não agrada ninguém hoje em dia, nem a turma da Faria Lima e nem dos miseráveis, que ele não quer ajudar num período em que o povo brasileiro tem necessidade de auxílio emergencial. Economicamente, o Paulo Guedes destruiu a economia brasileira, ele vive falando em PIB, nem o PIB ele consegue manter, ele prega calote aos precatórios, por consequência, ele afasta os bons investimentos do Brasil, porque aumenta o risco Brasil. Quando você fala que não vai pagar uma conta, ninguém te empresta dinheiro. A mesma coisa é com o país. Se o Brasil não paga a sua dívida pública, que é grande, a sua dívida interna, que é grande, aumenta o risco Brasil. Isso o Paulo Guedes falou claramente. Vive pregando uma coisa que ele mentiu para o povo brasileiro, dizendo que não ia aumentar impostos, já cria um imposto maior, o IOF, sobre operações financeiras. Tentou uma reforma fiscal para dar uma mordida grande do leão, principalmente em cima dos empresários, mas não só dos empresários. Eu levantei um dado que é muito importante. Hoje, em termos de imposto de venda, parece até uma coisa catastrófica, mas não é na mão do Paulo Guedes, porque eu acho que, além de pragmático, ele é mau. Ele, como pessoa, não é uma boa pessoa e não gosta do próximo. Porque, em termos de imposto de renda, sabe quem paga mais imposto de renda no Brasil? É o pobre. Paga 40% de imposto. A classe média, se é que ela existe ainda, paga 25% e o mais rico, o rico mesmo, paga apenas 12% de imposto, o que é lamentável. Então, antes de qualquer iniciativa, o Paulo Guedes deveria propor ao seu presidente da República uma reforma administrativa séria que enxugasse um governo que ganha muito, arrecada muito e gasta mal. Um legislativo que gasta 3 milhões com cada deputado lá em Brasília por ano, são 513, e 9 milhões com cada senador, são 81. Judiciário também inchado. Eu não sou contra o funcionário público. Eu sou contra o funcionário público que trabalha pouco e ganha muito. Mas a maioria trabalha muito e ganha pouco. O Estado tem que ser enxugado para o Brasil gastar menos e aplicar mais, principalmente hoje em dia, na recuperação econômica da nação. Quer dizer, botar arroz e feijão no prato do brasileiro, combustível no tanque do carro dele, olha o diesel no caminhão. E, na realidade, acudir um povo que precisa de arroz e feijão dentro do prato de comida e precisa desesperadamente também manter a sua moradia, que é um princípio básico de cidadania. Moro na rua tal, número tal. Esses projetos todos de Minha Casa, Minha Vida, é meu voto, Minha Vida. Isso era uma coisa que foi criada pelo Fernando Henrique, o Lula se apropriou disso para sair com 40 milhões de votos. E é um projeto que não dá certo. É eleitoreiro. E agora, verde e amarela, Minha Casa Verde e Amarela, não vota no cara, você não tem a Casa Verde e Amarela. E pronto, acabou. A gente não tem uma política habitacional séria. Então, é um país que não te dá comida, não te dá moradia, nem dinheiro para pagar aluguel que os caras têm, e nem combustível. E o principal de tudo, que eu acho que o alfabeto deveria começar com D, de democracia. Toda a criança brasileira deveria ser alfabetizada, todo o cidadão brasileiro deveria ser alfabetizado, até para entender mais o que acontece no mundo com conhecimento, porque conhecimento é tudo. Conhecimento você não seria enganado como pobre povo brasileiro, onde existe uma divisão de renda canalha no Brasil, canalha, de pouca gente com muito dinheiro, concentrando renda no Brasil. Seis caras concentram quase que o PIB brasileiro inteiro. Tem 40 bilionários no Brasil, 210 milhões passam fome ou vivem dificuldade, dificuldade mesmo de sobrevivência. Então, o Brasil está errado, começou errado com uma constituinte feita por políticos, diferente da Constituição americana, que foi feita por notáveis e desfeitas em seguida. A nossa nasceu lá na época da República com políticos, já com causuísmos. E tem que ser emendada todo o tempo. A última emenda constitucional foi em 1988, para você ter uma ideia. Então, quando aparecer alguém que pense no povo, pelo povo e para o povo, o Brasil vai ser bem governado, com certeza. Até agora, a maioria dos políticos professa isso, mas não cumpre isso. Bom, eu vou chamar o intervalo. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já. Hoje eu quero aquela brusqueta de peperoni. Hum, eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? Hum, e eu mereço o brownie de sobremesa. Ah, eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já está pensando na sobremesa. O Moose Cake da Itatiaia agora é My Moose Cake. O Moose Cake que você sempre amou, com tudo o que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? Três ou quatro horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Eu vou poupar de montão e juntar o maior dinheirão Promoção Poupança Premiada Secred A sua economia pode virar um dinheirão Eu vou poupar de montão e aproveitar a maior promoção Posso até ganhar mais de um milhão É Secred Quanto mais poupar, mais chances de ganhar Oh! Promoção! A CIDADE NO BRASIL Diálogo, Apoio, Valorap, Acirpe, Muscake e Cicred. Estamos de volta com o segundo bloco do programa recebendo o pré-candidato à presidência José Luiz da Tena. Mas aí já saiu o slogan de José Luiz da Tena, pelo povo, para o povo e etc. Não é meu. Esse slogan foi no discurso mais importante da história americana e talvez um dos discursos mais curtos de todos os tempos, que foi o discurso do Lincoln em Gattsburg. Quando ele disse essa frase, em 272 palavras, ele resumiu o que acontecia numa nação dividida. Era a guerra da secessão americana, quando o Lincoln queria acabar com a escravidão. E mesmo em Gattsburg, onde morreram, foi uma das maiores batalhas da guerra da secessão, morreram gente que era a favor e contra o governo. E o Lincoln, na inauguração do cemitério de Gattsburg, ou no campo de Gattsburg, dizia que teria que enterrar pessoas que estavam contra ele, mas que eram heróis, porque lutaram por uma causa mesmo que ele não considerasse justa. E, obviamente, os heróis que estavam ao lado dele, pregando uma união do país, que depois dele vencer a guerra, o país foi unido e se tornou a maior democracia de todos os tempos, até ser arranhada outra vez por esse imbecil do Trump, e que, uma coisa que eu jamais iria imaginar, chegou-se até a invadir o congresso americano, que é o congresso deles, que é o nosso capitólio. Quer dizer, raiva, ódio, não leva a lugar nenhum. E é isso que está, pelo menos, polarizando de uma forma estúpida as eleições do Brasil, com todo o despeito ao bom eleitor do Bolsonaro, ao bom eleitor do Lula. O Brasil não pode ter uma polarização à direita ou à esquerda, porque polarização leva a ódio, nós precisamos de união, precisamos de paz. O brasileiro precisa de tranquilidade para poder trabalhar, o empresário precisa de tranquilidade para poder investir. A gente não pode dormir e ter pesadelo e acordar, e nem direito a sonhar acordado, porque a esperança a gente tem, porque os pesadelos continuam depois que a gente acorda e se tornam piores porque são reais. Pesadelo da fome, da falta de emprego, da falta de moradia, da falta de escola e de equilibramente jogando o país numa situação lamentável. Se as pesquisas estiverem certas, é o que, se você sair candidato, porque hoje você é pré-candidato, é o que você vai enfrentar. Uma polarização, se as pesquisas estiverem certas, entre Bolsonaro e Lula. E eu vou deixar para você fazer, chutar do jeito que você quiser. Há 30, 40 dias atrás, eu entrevistei o Ciro Gomes. E eu perguntei para ele sobre o Bolsonaro e sobre o Lula. Sobre o Bolsonaro, ele chamou o Bolsonaro de ladrão. Ele disse, o Bolsonaro é ladrão, ele tem mais de 15 milhões de reais em patrimônio imobiliário, quase tudo comprado com dinheiro vivo, os filhos dele, e eu era deputado com ele, ele roubava dinheiro de gasolina da Câmara e todo o caixa da Câmara Federal. Sobre o Lula, eu perguntei para ele, adianta, como que você vai criticar o Lula se você foi ministro do Lula? Perguntei para o Ciro Gomes. E ele disse para mim, fui ministro até certo ponto, quando eu vi que ele foi roubar, junto com o Gedel Vieira Lima, aquela mala de 50 milhões de reais, Renan Calheiros, sair desses dois. Então ele chamou os dois de ladrão. Fica para você. É, em primeiro lugar, eu não posso dizer que o presidente Lula foi um dos maiores formadores de quadrilha da história do Brasil. Se eu disser isso hoje, é capaz de eu ser preso amanhã. Ele está sendo inocentado de todos os processos que lhe foram apresentados. foi mal julgado pelo Moro. O Moro tem uma participação na história do Brasil muito interessante. O Moro julgou mal o Lula, porque ele teve contato com quem investigava o Lula, com os senhores procuradores, e isso é ilegal. E todo mundo sabe que, independe de quem seja o criminoso, se ele tenha cometido o crime ou não, uma investigação mal feita, ou um julgamento mal conduzido, leva à absolvição do sujeito que é acusado disso, daquilo e daquilo outro. Do Lula, são nove processos. A maioria já está livre. Vai ser, pelo menos, em primeira instância. Vai ser julgado de novo? Duvido. A impressão que eu tenho é que o presidente Lula foi jogado mesmo na cadeia para que o Bolsonaro fosse viável, para acabar com aquela roubalheira que a esquerda, segundo apurações da Polícia Federal, tinha pilhado o país. Como ele foi mal julgado, mas ele foi jogado na cadeia pelo Moro, ele está sendo absolvido de tudo. Então, se eu disser que ele é bandido, ladrão, sem vergonha, formador de quadrilha de Estado, pode ser eu processado e preso amanhã, se a justiça está absolvendo o presidente Lula, que eu acredito que está absolvendo muito mais pela péssima condição do julgamento do Moro. O pior disso tudo é a digital que ele deixou, que ele sai do magistrado, ele deixa o magistrado para assumir uma posição de ministro de quem? Do presidente Jair Bolsonaro, que foi o cara mais beneficiado pela, na verdade, prisão do Lula. Então, o Moro é aquilo que eu falei. O Moro não é a freira que entrou na boate. Ele já estava na boate há muito tempo, eu acho. E agora vai votar para ser candidato, vai ser julgado nas urnas por isso. Você entendeu? Como o Lula vai ser julgado nas urnas, e o Bolsonaro também. Eu não posso dizer que o Bolsonaro é ladrão, que os filhos deles fazem parte de milícia, porque eu não tenho prova disso. Se o Ciro tem, ele falou o que ele quis dizer. Mas, olha, não adianta eu perder o meu tempo aqui, a vida é tão curta. O Sêneca diz que o cara nasce para aprender a morrer. E a vida é tão pequenininha, tão curta, cara, que eu perder tempo em atacar os outros candidatos. A história já julgou boa parte dessa gente, e boa parte dessa gente vai ser julgada na urna. Para o Bolsonaro, eletrônico ou não, vai ser na urna. Para o Lula, vai ser na urna. Para todos nós, vai ser na urna. E o povo tem, obviamente, sentido do que aconteceu historicamente no Brasil para fazer o seu julgamento. Eu não posso meter o pau no cara que é eleitor do Lula, nem no cara que é eleitor do Bolsonaro. Só que essas duas personagens que eu estou citando fizeram, ajudaram muito a fazer o Brasil de hoje. O Brasil de hoje é um Brasil que tem miséria, diferença social canalha, é um Brasil com fome, é um Brasil que não tem escola, é um Brasil que não tem casa. se você quiser um país desse jeito, vote nesses caras. Continua votando nesses caras. Agora, o Brasil tem necessidade de, precisa e vai mudar, independente desses caras, porque eles vão perder a eleição. Datena, para encerrar, qual é o motivo, qual é a razão, qual é o mote de o Datena terceira via nessa eleição de 2022? Esse negócio de terceira via, eu não queria ser nem via Dutra, se você quiser saber. O lance é o seguinte, o povo vai escolher, eu acho que o povo vai ser sábio em despolarizar, não interessa se eu seria a terceira via, é importante que a gente tivesse terceira, quarta vias, porque eu, por exemplo, não voto faz muito tempo, eu votei há muito tempo atrás no Lula, depois nunca mais votei em ninguém, votei na primeira eleição no Lula, depois eu nunca mais votei em ninguém, essa é a grande realidade, eu tenho até o comprovante para dizer que eu não votei mesmo, então o Brasil não pode ficar, por que eu não votei? Porque eu entrei no mercado e não achei nem papel higiênico, esse é o grande detalhe, então o povo brasileiro merecia de uma forma clara e definitiva, não uma terceira via, uma terceira, uma quarta, uma quinta via, que saísse dessa polarização e o cara tivesse a oportunidade de dar chance para o nosso país, escolhendo alguém novo para dimensionar o que o povo precisa, esse negócio de dois caras só disputando uma eleição não vai dar resultado, o Brasil vai continuar pobre, faminto, miserável, um país mal inserido no contexto global, que está sendo isolado economicamente do mundo pelo aspecto ambiental, que está sendo visto como um país depredador e não é, é o país que mais preservou as suas matas naturais de 8 mil anos atrás, 30%, é um país que preserva muito mais que qualquer país europeu ou americano, e não é por isso que a gente vai destruir as nossas matas, que são nossas, mas a gente tem que preservar os nossos filhos e netos, que o mundo inteiro usufrua da nossa ecologia, da nossa flora, da nossa fauna, da nossa biodiversidade, mas que o mundo inteiro nos ajude a preservar, porque isso custa dinheiro. Agora, não é com esse projeto isolacionista de que a gente vai derrubar madeira, de que a gente vai garimpar ilegal, e continuar sendo bem aceito pelo mundo. O mundo precisa de um pretexto, principalmente o mundo que compete com a gente no agronegócio, que com certeza o Brasil seria em pouco tempo superior aos Estados Unidos, à França, a qualquer competidor. Hoje é o terceiro produtor de alimentos do mundo, seria o primeiro em 20 anos, mas o mundo se aproveita dessa política ambiental absurda que nós temos, de proteção barato, quando na verdade a gente tem que proteger mais ainda as nossas florestas, mas dizer que a gente protege, que a gente tem aqui parques, não só a floresta amazônica, cuja maior riqueza é a biodiversidade, tem cura para tudo lá na Amazônia, porque remédio é feito de planta, tem cura para tudo, a maioria de remédio é feito de planta, tem cura para tudo na Amazônia. Fora isso, o responsável por chuvas aqui no mundo inteiro, oxigênio, emissão de oxigênio e tal, o mundo todo tem direito de usufruir da nossa floresta. Primeiro, a gente tem que preservar para nós e cobrar por isso, que eles nos ajudem a mantê-la. E fora de parques estaduais e parques indígenas, que cabe quase na Europa inteira, boa parte de países pequenos da Europa, cabe nesses parques estaduais, mas a gente não passa isso para o mundo. A gente quer ir numa ONU e fazer um discurso para se eleger presidente em 2022, não é isso. O Brasil é um país gigante, mas precisa ser gigante na sua forma e se expressar e ser humilde a ponto de ser aceito na comunidade internacional, porque um país isolado hoje vira uma ilha. Datena, chegamos ao final, quero te agradecer, mas quero antes deixar uma mensagem aqui do nosso programa. Não sei se o nome é Terceira Via, qual é o nome, mas quero deixar claro e um testemunho de que, se o Datena sair à presidência, é a oportunidade que a grande maioria dos brasileiros hoje está querendo. E eu vejo isso nas ruas, encontro com isso nas ruas, e posso falar e se atestar o caráter e a idoneidade dessa pessoa. Muito obrigado, Datena, eu vou mantendo contato com você e estou à sua disposição. Olha, é bom ouvir isso de quem a gente conhece há 50 anos. É muito bom ouvir isso. não existe um depoimento mais legal do que conhece, do que quem me conhece desde a infância. E sempre disseram, ah, o Datena ameaça ir para a política e não vai. Não parti para a política até hoje para não ser ridicularizado como o senhor que se aliou a gente ruim, para ser quase preso como o senhor e a sua esposa porque o senhor se aliou a gente ruim. Quando eu percebi que as alianças que eu tinha feito era de gente ruim, eu não fui mesmo. Agora, também irei, estou mais convicto de que irei, me alinhando a gente boa. Que pelo menos no lugar que eu esteja, tenha mais gente boa do que gente ruim. Porque partido, se fosse bom, não chamava partido, chamava inteiro. Concorda comigo? Weber já dizia o seguinte, olha, quem entrar para a política se prepara para fazer aliança com o diabo. eu estou fora. Com o diabo eu não faço aliança jamais, em hipótese nenhuma. Com vagabundo, ladrão, sem vergonha, eu jamais falei aliança. E se eu perceber alguma coisa parecida com isso, não terei problema nenhum em não me juntar com esse tipo de gente. No lugar que eu estiver, tem que ter muito mais gente boa, a maioria tem que ser do bem, porque a maioria sempre vence o pessoal do mal. fora isso, não tem acordo, mesmo porque eu sou um cara muito religioso, respeito quem não acredita em Deus, mas eu sou um cara realmente religioso e cristão, e o diabo não passa perto da minha porta. E eu não me alio a gente ruim, safada e sem vergonha. Obrigado, semana que vem estamos de volta, até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, Auditoria, Contabilidade, Consultoria Tributária e Financeira. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Moussecake, venha reconhecer Unidade Tatiaia. E Cicred, gente que coopera, cresce.